A próxima rodada do Embolados é o Palavras Desconexas! É mais um momento que vai exigir uma certa improvisação, né? Quase um resumo desse 2020, né gente? Então, Mano, Léo, prestem atenção que agora vocês vão ter que arrancar palavras aleatórias dos meus amigos do Zap Zap. Palavras que têm a ver com as festas de fim de ano, tá? Pode dar qualquer dica, pode fazer gesto, só não pode falar a palavra. Por exemplo, se a palavra for peru, vê lá o que vocês vão perguntar. Pode imitar o peru. Por exemplo, peru, aí vocês podem falar qual é a comida que a gente lembra, né? Pode imitar. Pode imitar, pode imitar, pode imitar um peru, pode fazer o que você quiser. Deixa comigo. Tá bom? Como é que imita um peru, hein? Vamos ver se agora ele vai, né? Vamos ver se agora o Mano Walter manda bem. Então, o objetivo é completar a lista que eu vou mostrar pra eles em até um minuto, gente. Enquanto eles não falarem todas as palavras, as bolinhas vão ficar caindo na cabeça do Buzina e da Tia Bagaceira. Então, vamos começar com o Mano Walter. Cadê as palavras do Mano Walter? Olha aqui as palavras pra você, Mano Walter. Ó, fogos, meia-noite, festa, pernil, abraços, reflexão, esperança e luzes. São essas palavras que você vai ter que fazer o meu convidado, o meu amigo do Zap Zap falar. Ok? Tá? Então, você vai perguntar aqui. Por exemplo, é, o que que, é, o que que estoura no final do ano? Ah, vai. É, quando, quando passa, quando comemora o ano novo? Que hora que é? E vai, e vai indo nessa. Ok? Pra quem você vai ligar, Mano Walter? Vou ligar pra o compadre Washington. Vamos lá. Compadre Washington. Essa eu quero ver. Tchut, tchut, pá. Mano Walter e compadre Washington. Eu quero ver se essa dupla vai dar certo. Vamos lá. Tá aqui as palavras. Um minuto. Boa sorte, tia Bagaceira. É agora, hein? Ó, tá aqui a lista, hein? Alô? Compadre Washington, meu irmão. Vai. Tem o Walter na área, beleza? Vamos, Walter. Meu querido, me ajuda. Não tô precisando de você. Vamos lá. No São João, a gente solta. Me ajuda, me ajuda. Volta. Isso. Volta. Boa. Depois de 23h59, é o quê? Zero hora, meia-noite. Isso. Boa. A gente gosta de quê aí na Bahia? De? De praia, de cerveja, comida baiana, carajé. Não, aí muita coisa gostosa aí. A gente gosta de? Ai, meu Deus. A noite pra sair pra... Quando a gente faz aniversário, a gente faz uma... Uma festa. Boa. Boa. E a gente come o quê no fim de ano? Um... Um peru. Peru. Não, não. Tem que ir pra frente, poxa. Hein? Ah, porco, porco, porco. Não, aí é um... É o quê? Uma parte do porco. É um... Ai, meu Deus, meu Deus. O rabo. O rabo. Não, não, não. A parte de trás, poxa. É o quê? É um... É o... Parou. Parou. Ah, a gente dá outra dica. Dá outra dica. A parte do porco é o rabo. Pode ser o pernil do porco. Pernil, pernil. Pernil do porco. O seu tempo acabou. Poderia pular, não? Vos, claro que podia. Ah, eu não sabia. Vos, bem mais fáceis aqui. Mais fáceis aqui. Ô, Val, velho. Devei te ajudar, irmão? Irmão. É brincadeira. Agora, agora a pergunta. O que é que tem de... A gente sai na Bahia, tem o que de gostoso? Aí, pô. Acarajé. Acarajé, mocotó, rabada, feijoada. Irmão. Tudo que tá? Olha onde eu tô. Compadre. Ô, Rodrigo. Ô, compadre. Ô, meu pai. Tá tomando uma cervejinha aí na beira do rio, é, Nau? Na beira da praia? Eita, manhinha. Sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Que abundância, meu irmão. Eu tô aqui nesse parede aqui, barro de acuíbe. Que delícia, cara. Que pôr do sol maravilhoso que tá aí. Ô, 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 compadre. Você sabe que nós estamos aqui no palco do programa? E o Mano Walter, ele tinha que fazer você falar um monte de palavras. E você mandou bem. Mandou bem. Você acertou. Acertou três palavras, Mano. Sensacional. E você ajudou. Ajudou a tia bagaceira aqui, ó. Que gosta muito de você, ó. Aê, I love you. Valeu. Olha lá. Se liga no vestiço na batida do cavalo. Vida e vem. Olha lá. Se liga no vestiço na batida do cavalo. Você viu, né? Ô, cumpade. O que você espera? Qual é o teu sonho pra 2021, meu irmão? O que você tá esperando desse ano que vai iniciar? Rapaz, como todos nós brasileiros, o mundo inteiro tá esperando que essa vacina chegue logo. Pra gente tomar essa vacina que em 2021 chega ainda melhor do que em 2020. Esse ano foi tudo negativo. Um tempo todo. Foi ruim pra todo mundo, né? Espero que esse ano que vai sim, que vai chegar, chegue com a vacina, que essa pandemia suma. E que a gente volte ao nosso normal. Se Deus quiser. E tá aqui com você pra fazer a apresentação do Tia aí, né? Pelo amor de Deus, cara. Olha, tudo de melhor pra você. Um 2021 maravilhoso. Muita saúde, cumpade, pra você. Muito sucesso. E que em 2021 a gente possa se encontrar. Que o Tia venha aqui pro palco. Que você volte a fazer muito show. Que é isso que você gosta de fazer, meu irmão. Com certeza, irmão. Obrigado. Obrigado. Feliz ano novo pra todo mundo aí, hein? Valeu, mano, Walter. Beijão. Valeu, compadre. Show. Tudo, tudo, pá. Olha o Léo Chaves aqui também. Olha, compadre. Tô tudo bem. Abração, irmão. Tô com inveja de você, hein, pai? Valeu, meu pai. Ó, toma uma por nós aí, tá bom? Pode deixar comigo que agora eu vou mandar ver. Tchau, meu irmão. Beijo. Valeu, pai. Valeu. Olha que fiá da mãe, né? Nós aqui no palco e ele ali na beira lá do rio. Na praia. Só não, pá, 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 pá. Esse sabe aproveitar a vida. Bom, agora é a hora de Léo Chaves tentar tirar palavras aleatórias de um dos meus convidados. Léo Chaves, nós temos aqui ainda, nós temos Fabiano Menotti, Latino e Flávia Monteiro. Pra quem você vai ligar? Parece que a Flávia Monteiro tem gente que ser rápida. Flávia Monteiro. Ela, Flávia Monteiro. Boa, super atriz que vai estrear em Gênesis aqui na Record. Vamos ligar então pra Flavinha Monteiro. E ó, as palavras que você vai ter que falar. Léozinho, estão aqui. Olha que beleza. Champanhe, diversão, nozes, comemoração, família, lentilhas, taças e brinde, tá bom? Rodrigo, não tem que seguir a ordem, né? Não, não precisa, não precisa, tá bom? Léo tá ligando pra Flávia Monteiro, hein? Super atriz, maravilhosa e ela precisa dizer essas palavras. Oi, Flávia Monteiro, tudo bem? Ui! Ó, você tem que adivinhar as palavras que eu vou dar a dica pra você, ok? Saca só. Olha só, os vinhos eu tomo onde? Água eu tomo no copo, vinho eu tomo nas? Taças. Ok. Quando eu encosto a taça na taça do meu amigo, eu tô... Faço o quê? Eu faço o quê? Quando eu bato a minha taça na taça do meu amigo, assim... Tchim, 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 tchim. Mas isso é o quê? Isso é um? Um brinde. Ótimo. Os meus irmãos, a minha mãe, o meu pai, meu avô e minha avó são minha? Família. Ótimo. A meia-noite do Réveillon eu estouro uma? Parabéns. Quando eu vou sair à noite, isso é uma? Eu vou me divertir, isso é o quê? É uma? Como é que é? Como é que é? Quando eu saio pra noite, vou com os amigos, eu vou me divertir, vou dançar. Isso é uma balada. Isso é uma o quê? Isso é uma? Uma balada, uma montada. O que é que eu faço lá? É de? Ah, mas foi bem. Foi bem, foi bem. Foi muito bem, é uma diversão. Ai, cara, mas olha, eu fiquei muito divertido. Vamos nos divertir. Vamos nos divertir. Flavinha. Caro. É você. Rodrigo, só você, cara. Olha onde eu estou. Flávia, só nós pra fazer você. Você tá estudando aí, né? Você tá estudando o texto da novela, não tá? Eu tô organizando a minha vida nesse final de ano. Eu sei, eu sei disso. E olha, eu vou falar pra você, nós atrapalhamos teu estudo, tua organização, mas foi por uma boa causa, tá? Poxa, mas eu quero saber. Eu não sei. Você acertou quatro palavras, mandou muito bem. Vocês foram muito rápidos. Flavinha. Rodrigo. Quero que você me fale um pouco dessa super produção aqui da Record, da novela Gênesis. Gente, que coisa mais linda que essa novela. A novela tá linda. Nossa, meu melhor presente, o meu maior presente de 2020 foi a Aya. Foi fazer esse papel e o convite de fazer essa novela. Aya é essa mulher, mãe, família, que cuida dos seus, cuida de todos. Ela é parteira de Ur. E eu faço o parto do Abraão, né? Minha família recebe, a família de Terá, gente. Terá é o Angelo Fazleme e a Mátia é a Branca Messina, que são os protagonistas da fase Terá. Já que essa novela tem várias fases, né? São várias novelas em uma. Isso que é maravilhoso. Então, muito feliz, muito contente. Vai ser muito bom, aguardem. Flavinha, olha, muita saúde pra você, muito sucesso. Essa novela vai arrebentar aqui na tela da Record. Quero te desejar um 2021 maravilhoso pra você, pra todo mundo que se ama e muita saúde pra você, tá bom? Rodrigo, vou até tirar o óculos. Meu amor, pra você também. Pra todos vocês. E que o ano de 2021 seja um ano melhor pra todos nós, né? Com muito amor, com mais solidariedade, um ano mais seguro e que a gente não perca a fé e nem a esperança. Obrigado, meu amor. Beijo pra você, fica com Deus. Um beijo. Beijo. Agora é hora da gente descobrir o que que os famosos andaram aprontando em 2020, hein, gente? É hora da retrospectiva embolada dos famosos. Falei bem, Silvio? Já vi piores, já vi piores. Vamos começar? Vamos, vamos. O senhor está tão elegante, né? Muito grato. Eu achei que você não iria reparar. Olha só, rodando. Que bonitinho. Senhor com 90 anos, está parecendo agora um pinguim com essa roupa. Parabéns. Pelo menos eu estou parecendo com alguma coisa. É verdade. Olha lá. O cabelo está a caju e a cabeça está cada vez maior. Por isso que ele vai tombando pra trás a cada ano. Que é isso, meu filho? Vamos lá, então. Então, vamos lá, porque é o seguinte. Mano e o Léo vão ter que descobrir se as notícias do Silvio são verdade ou fake news. Cada vez que eles errarem, cai bolinha na cabeça dos participantes. Então, primeira notícia para Mano Walter. Vai, Silvio! O cantor Leonardo foi flagrado em 2020 empurrando o seu carrão importado durante a noite. O pior é que ninguém parou para ajudar. Ele teve que empurrar sozinho. Se 2020 não foi fácil nem para o Leonardo, imagine para aquelas moças da caravana da Vila Carrão. É verdade, é verdade. Mano Walter, será que o cantor Leonardo teve que empurrar o carro sozinho em 2020? Verdade ou fake news? Rapaz, eu acho que é fake. É fake? É. Então, vamos ver agora, porque tem um vídeo. Será que o Leonardo empurrou o carro dele sozinho? Eita 2020, hein? Vamos ver a resposta. Verdade verdadeira, conforme a notícia da Folha, que reproduziu a frase que o próprio Leonardo falou nas redes sociais dele durante esse perrengue chique. O que adianta ter Ferrari e não com gasolina? Uma desgraça. Mas igual eu, quase que eu mandei. Ah, não, será que? Pois é, Leonardo, de que adianta? Na postagem, ele ainda pediu para o povo marcar os amigos que vivem andando na banguela. Lembrando que isso pode dar multa, hein? E não é que o Leonardo estava empurrando a Ferrari? Mano Walter, errou mais uma. Pode jogar bolinha na cabeça da tia bagaceira. Ô, meu Deus do céu, essa mulher está tomando muita bolinha na cabeça. Quem mandou escolher o Mano Walter? O Mano Walter não acerta uma. Rapaz, o Leonardo está sózinho, pelo amor de Deus. Mas também, hein, mano, quem vai imaginar que o cara tem uma Ferrari e não vai botar gasolina, amigo? Pois é. É, só o Leonardo, né? E empurrar o carro sozinho. Pois é, pois é. Meu Deus do céu. Bom, agora é hora da notícia de Silvio para Léo Chaves. Léo, presta atenção porque agora é notícia da Anitta, hein? Vai, Silvio. Anitta resolveu fazer uma viagem para relaxar antes da pandemia. Só que ela relaxou tanto que logo no avião bateu aquela vontade de fazer o número 2. O problema é que a Anitta só descobriu que não tinha papel higiênico no banheiro do avião depois que a obra de arte já estava feita. Meu Deus do céu, será que a Anitta passou por isso em 2020? Fez o número 2 no avião, Silvio. E provavelmente foi o número 3. Foi o número 3. Claro. E não tinha papel, na hora de limpar não tinha papel. Você sabe o que é o número 3? Não, o que é o número 3? É o 2 somado com o número 1. Ah, entendi. E no avião? No avião. E limpou com o quê? Ai, 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 não sei. Bom, vamos saber se essa notícia é verdade ou se é fake news. Problema de Léo Chaves. Léozinho, e aí? Será que a Anitta passou por isso, bicho? Eu não tenho certeza. Vou dar um chute. Você já passou por isso? Primeira pergunta. Você não cabe num banheiro de avião, né? Não, no avião nunca passei, não. No avião, não. Nunca? Não. Mas você consegue entrar no banheiro de avião? Porque o banheiro é meio curvadinho, né? Meu amigo, na hora que tá com vontade, não tem banheiro pequeno, não tem nada, meu amigo. Você faz em qualquer lugar, meu amigo. Na hora que aperta, acabou a história. Eu já... Banheiro químico. Eu já... Eu já me virei em banheiro químico. Já, em banheiro químico? Aí já, na hora de show, inclusive. Na hora do show? É. Você já teve um negócio na hora do show mesmo? Piripaque, braba. Aí desci, voltei com uma camisa pro palco pra dar uma despistada, pro pessoal não perceber. Isso foi no norte. E aí, na hora que eu voltei, cantei duas músicas, voltou a dor de barriga. Era Piriri, de fato, dos brabo. E aí você deixava... Aí desci de novo. Aí a terceira vez, já não dava pra tocar de camisa de novo, né? A terceira camisa em seguida. Aí eu voltei com a cara lavada e falei, bicho, vambora. Vambora, vambora. É cada uma que a gente passa que vocês não acreditam, viu? Bom, Léo, notícia verdadeira ou falsa que Anitta fez o número 2 no banheiro e não tinha papel? Acho que é verdade, viu? Então vamos ver no vídeo, será que é verdade ou é mentira? Solta aí. A notícia é verdadeira e o Jornal de Brasília fez questão de reproduzir. Um pouco antes da pandemia, Anitta viajou até Aspen para esquiar nos Estados Unidos, mas acabou passando por esse probleminha durante a ida. Ela só descobriu a falta de papel higiênico no banheiro do avião depois de concluir o... Aham, aham, número 2. O jeito foi se limpar com aquele paninho que higieniza o assento. Que roubada, hein? Que coisa até tua, Anitta. O ano não tá fácil pra ninguém. Léo Chaves acertou, mandou muito bem. Não vai cair bolinha na cabeça, então, do nosso buzina. E agora vamos pra próxima notícia agora, presta atenção, mano. Tem que acertar uma agora. Notícia de Mirela. Notícia da Mirela. Vai, Silvio. A fazenda rendeu muitas polêmicas e os espiões continuam aprontando aqui fora. Não basta tudo o que já aconteceu lá dentro. A MC Mirela, por exemplo, precisou dar uma passadinha no shopping, só que ela esqueceu a máscara. Pra não perder a viagem, ela teve a brilhante ideia de usar a calcinha no lugar da máscara. Bem bolado, bem bolado. Usou? Peraí. Claro, claro. A Mirela usou a calcinha como máscara? Sim, claro. Pra prevenir contra o coronavírus. Mas a Mirela usa calcinha menor, pequena, grande? Porque pra calcinha virar uma máscara tem que ser uma bela de uma calçola, né, Silvio? É, mas é só ficar de boca fechada, o nariz é pequeno, dá certo. É verdade. Se fosse na sua cabeça, tinha que ser uma fralda geriátrica, né? Ai, ai, ai. Com certeza. Muito bem. Mano, Walter. É fake. Será que Mirela passou por isso, botou uma calcinha porque ela tinha esquecido a máscara e foi pro shopping? Mas eu acho que é fake aí, viu? Então, Mano, Walter, é falso? É falso. É notícia falsa? É, com certeza. Mano, Walter, diz que é fake news. Será que a Mirela teve que usar a calcinha no lugar da máscara, pessoal? Verdade ou fake news? Fake news! Realmente uma calcinha foi usada no lugar da máscara, conforme a notícia do UOL. Mas quem fez isso não foi a MC Mirela, e sim uma outra funkeira carioca chamada Cate Maravilha. Acontece que a moça precisou ir até o shopping e chegando lá, bingo! A máscara ficou em casa. Quem nunca, hein? Pois é. Mas pra não perder a viagem, conforme ela mesma confirmou no Twitter, o jeito foi improvisar com a calcinha. Certa resposta, Mano, Walter. Ufa! Até que enfim. Estamos chegando. Calma, calma, minha tia. Muito bem. Não vai cair bolinha nenhuma, então. Aleluia, né, bagaceira? Porque o homem tá difícil hoje, né? O homem não acerta nada, né? Ô, Mano, Walter, a mulher só fala. Olha lá. Não consegue nem dançar, coitado. Tanta bolinha que o Mano, Walter, não acerta uma. Pelo menos acertou agora. Então é hora da próxima notícia agora. Silvio Santos, notícia para Léo Chaves dizer se é verdade ou fake news. Vai, Silvio! O cantor Zé Felipe, aquele filho do Leonardo, e a noiva dele, a Virgínia, juram de pé junto que presenciaram alguns fenômenos sobrenaturais na casa que eles moravam. E eles trataram de fugir rapidinho de lá. teve até pedra voando sozinha. E eu só acredito! Vendo! O senhor tá muito bom, viu? Ai, 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 ai. Que coisa! Você acredita em pedra voando? Eu nunca vi uma pedra voando. Nunca? Nunca vi. Não, mas... Mas que... É, provável. É incrível isso? É, é verdade. É incrível. É incrível. Tá certo. Eu gosto muito do Silvio. Silvio é uma belezinha. Vamos lá então agora. Léo Chaves é com você. Será que o Zé Felipe e a noiva fugiram de uma casa mal assombrada? Verdade ou fake news? É fake news, cara. Fake news? É. Certeza? Eu acho que é. Eu não lembro dessa notícia também. Também não. Também não lembro. Bom, vamos de fake news então. Léo Chaves falou. Vamos conferir então. Será que ele vai acertar? Se ele errar, é bolinha ou não buzina? Vamos ver. Verdade ou fake news? Essa notícia é verdadeira e virou destaque no site da revista Vogue. Virginia Fonseca, noiva do cantor Zé Felipe, gravou um vídeo contando que coisas estranhas aconteceram dentro da casa que eles moravam. Eu estava subindo as escadas para o segundo andar e a televisão estava ligada sozinha, mano. E a Manoel tinha desligado a televisão para sair. Acha que acabou? Até o Zé Felipe já viu uma pedra voando na casa. E do nada uma pedrinha pulou, tipo, caiu no azulejo do lado. Tipo, ela realmente, ela tipo, não sabe como, porque é tipo, no chão, tudo no chão. E do nada a pedra pulou, caiu assim, no azulejo da piscina. Riu, hein? Ainda bem que eles já se mudaram. Agora, será que o Zé não estava encaixaçado, não, para ver pedra voando? Porque é o seguinte, você também já deve ter visto umas pedras voando, umas coisas voando. Bastante. Demorou para responder, né? De vez em quando a gente pega umas órbitas, mas... Entendi. Eu acho que eu não sei, não. Eu acho que ela inventou essa desculpa para montar logo para outra mansão. Ah! Para acelerar o processo. Entendi, para ir para a casa maior. Lógico. Então, você tem uma casa boa, você fala, eu quero uma casa maior. Ai, meu amor, a casa é assombrada. Aí, o Zé deve ser meio medrosão, né? Aí, vamos para lá, né? Olha que beleza. Bom, a notícia é verdadeira, Léo Chaves errou. Então, buzina, buzina. Toca a buzina aí. E pode jogar bolinha, então, na cabeça do buzina. Meu Deus do céu. Onde nós vamos parar? Olha lá, olha lá. Chega, 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 chega. Só vai cair a calça do buzina. Olha como é que está a situação do buzina aqui. Olha como é que está a situação da tia Baga. Por enquanto, por enquanto, por enquanto, o Léo está melhor que o Mano Valter. Mas está quase empatado. Então, agora é hora de mais uma notícia agora para Mano Valter. Vai, Silvio. Manda. Todo mundo sabe que a Graciane Barbosa, esposa do Belo, gosta de comer muitos ovos O impressionante é que durante a quarentena ela já chegou a comer nada mais nada menos do que 8.400 ovos E a quarentena ainda nem acabou Algo me diz que isso não está me cheirando bem Coitado do Belo que deve sentir um cheiro de pum todo dia dentro da casa, né? Ai, ai, ai 8.400 ovos Será que a Graciane Barbosa, a esposa do Belo, Mano Walter Comeu 8.400 ovos na pandemia? Ai, Japão, né? Rapaz, estou achando demais, mas já teve pedra voando Eu acho que eu vou... Acho que é verdadeira essa daí É verdadeira? Então, vamos ver, será que o Mano Walter vai acertar notícia verdadeira ou fake news? Verdade! A notícia chamou a atenção e foi parar no site Ofuxico Pode acabar o mundo, mas Graciane Barbosa não se descuida da dieta nem na pandemia A Musa Fitness não economizou no seu alimento preferido E fazendo uma conta por cima, ela comeu 8.400 ovos na quarentena Haja granja pra matar a fome da Graciane Aí, por isso que o Belo usa máscara antes da pandemia, ele já usa máscara Não é isso? Bem bolado, bem bolado É isso, Silvio? É, e ovo é mais barato, deve ser alguma economia também, não é? Então, a resposta está certa, mandou bem, Mano Walter acertou mais uma E o papai tá on agora, o pai tá on, então nada de bolinha na tia bagaceira Mas agora o Léo vai ter que acertar, senão a coisa vai empatar, hein? Vamos lá, notícia para Léo Chaves Vai, Silvio! O Chiquinho Scarpa contratou serviços de uma empresa americana e gastou 30 mil reais para implantar o microchip com GPS Onde? Na namorada, tudo para não perder a moça de vista Isto é incrível! Não dá ideia, Silvio, não dá ideia porque depois a nossa mulher vai querer botar essa porcaria desse chip na gente Aí ela vai olhar no aparelhinho dela Aí você vai, amor, você tá onde? Fala, tô gravando E nós estamos jogando bola com os amigos Mas no seu caso é para saber se você já tá voltando É, no meu caso, imagina esse negócio assim Se a mulher bota um chip em você para saber onde você tá, como é que faz? Será que é verdade isso? Não sei, eu não sei E onde é que põe o chip? É, então, isso que eu queria saber Tem que ser um lugar que não possa sair Ai, 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 não Entendeu? Pois é Léo Chaves, o problema é todo seu Será que o Jiquinho Scarpa implantou um microchip com GPS que custou 30 mil reais para não perder a namorada? Verdade ou fake news? É verdade isso aí É verdade? É, acho que é verdade Léo Chaves disse que é verdade Então vamos conferir a resposta Atenção, atenção Essa é uma fake news que enganou vários sites de notícias Todo mundo tava achando que o Conde tinha mesmo contratado uma empresa americana E que ele tinha desembolsado 30 mil reais para colocar um microchip com GPS na sua namorada E que essa seria a melhor maneira de encontrar a moça na mansão que ele tem de 63 milhões de reais Tudo isso não passou de uma grande brincadeira e que foi desmentida pelo site Olhar Digital Ufa, ainda bem que não dá pra botar chip, né gente? Graças a Deus, graças a Deus, tamo tudo bem Então você errou, Léo Chaves Bola na buzina Bola na buzina Bola na buzina Olha lá 10 segundos Tá enchendo a casinha da buzina E agora vai empatar todo jogo Eita Chega, chega, chega 10 segundos Galera, a disputa tá esquentando Tá valendo o prêmio de 10 mil reais Ou pra tia Baga Ou pro homem buzina O generino Mas agora é hora da gente relaxar um pouquinho Com esse cara que a gente ama Mano Walter Bora cantar, vai Vamos matar a saudade de fazer um show Então, no palco do Hora do Faro Meu irmão, esse cantor que todo mundo ama Mano, Walter solta o som Vamos dançar, meu povo Uh Eu tava apaixonado correndo atrás de reis Eu tava apaixonado correndo atrás de reis Tropecei, tropecei Caí na farra Bati a cabeça, nem lembro da namorada Tô daquele jeito, solteirinho na balada Hoje eu vou beijar, só vou tá selecionada Tropecei Caí na farra Bati a cabeça, nem lembro da namorada Tô daquele jeito, solteirinho na balada Hoje eu vou beijar, só vou tá selecionada Tropecei Uhul Ela me deu fora de partir o coração Pedi pra voltar na minha cara, disse não Eu tava apaixonado correndo atrás de reis Eu tava apaixonado correndo atrás de reis E o que? Tropecei Caí na farra Bati a cabeça, nem lembro da namorada Tô daquele jeito, solteirinho na balada Hoje eu vou beijar, só vou tá selecionada Tropecei Caí na farra Bati a cabeça, nem lembro da namorada Tô daquele jeito, solteirinho na balada Hoje eu vou beijar, só vou tá selecionada Tropecei Uhul Mãe Juba Vamos fazer o juramento e o dedinho Vamos embora, meu povo Bora lá Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Que é o mais importante Se faltar amor Vamos fazer o juramento e o dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, sela com beijo Vamos fazer o juramento e o dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, sela com beijo Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, sela com beijo Mano, volta A gente aplaude Agora dá falta da plateia gritando, né? Mano, lindo, pesão, bonito e gostosão Ai, lindo Não dá uma saudade, cara? Demais, cara Tô com uma saudade dos meus fãs Saudade de subir no palco, cantar Meu Deus do céu Eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal E essa música que você cantou agora Tropecei Vai ser o hit do verão, não? Tropecei Lançamos agora a música Participação do nosso amigo Wesley Safadão A música aí já tá bombando Tá na boca da galera E se Deus quiser 2021 aí Vamos voltar com tudo E levar muita alegria Pra esse Brasilzão aí Eu vou falar um negócio Ele chegou pra mim agora Falou assim Que saudade que eu tô da minha família Quero voltar logo pra casa Como é que você vai fazer agora? Porque você agora é um pai fresco Filhão tá com três meses Como é que você vai fazer Na hora que você voltar Viajar o Brasil inteiro Ficar longe da Débora Do teu filho Rodrigo, eu já falei pra Débora Que eu vou ter que comprar uma Rapaz, eu vou ter que fazer uma casa Um motorhome aí Pra gente sair Rodando Porque não vai dar pra deixar você E os meninos em casa não Vai todo mundo pra estrada, né? Vai todo mundo pra estrada Porque eu venho aqui Rapaz, eu tô com a saudade Da posta do meu José Saudade da mulher Imagina quando voltar Que são vinte e poucos shows no mês E aí? Não, e esse cara Sempre foi um filho maravilhoso Sempre cuidou da família E agora que ele é papai Imagina só Imagina, cara É a melhor coisa do mundo Meu Deus do céu Eu tô vivendo assim Um momento maravilhoso, viu? O José Todo dia é uma descoberta É um sorriso É uma... Meu Deus do céu Só sendo pai, né? Você falava e coisa e tal Mas o cara só sabe Quando o cara é pai E vou dizer É divino Eu fico imaginando, cara Tudo que o teu pai te ensinou Tudo que a tua mãe te ensinou Agora você vai poder passar pra frente Pro José Se Deus quiser E para os que virão Não é? Os mais quatro São cinco, né? É, que beleza É para Débora Parideira Mais cinco Boa, Mano Boa Bom, vamos lá Porque tem mais Tem mais Tem muito mais aqui agora, hein, gente Agora é o seguinte, pessoal Léo Chaves e Mano Walter Vão ter que ficar muito espertos Porque começa agora o Leitura Labial Mano Walter e Léo Chaves Já estão com os fones Claro, higienizados Obviamente Vai rolar um rock'n'roll pesado Bem alto Para eles não ouvirem nada E eles vão ter que adivinhar Um de cada vez As frases que o nosso convidado Vai falar Convidado não Porque é uma pessoa Que eu detesto Que já não era Para estar aqui Que não tem mais idade Para fazer Para estar no programa Entendeu? Tipo assim O cara era gostoso O cara era bonitão O cara era O cara era legal Tinha um corpo legal Em 1998 Entendeu? Em... Sei lá Há 20 anos atrás Há 20 anos atrás Eu queria propor para você Uma trégua Nas nossas diferenças Eu queria ver também Se você não podia emprestar Um dinheiro para mim Para emprestar Não Eu vou emprestar Ele é 27 hoje Eu vou emprestar Eu vou comprar Aliás eu vou financiar Toda a sua viagem Para o inferno Entendeu? Você pode ir para o inferno Eu pago tudo Só a ida Já que esse ano que vem A coisa vai continuar a mesma Não vai ter ano que vem Não vai? Não Você vai direto Para o departamento pessoal Você não vai entrar 2021 aqui Você está falando isso faz tempo Rapaz Eu estou sempre Aí me liga Aí me liga Opa Opa Vamos lá Bora lá Vamos lá Porque o nosso Gol Gol Velho Paulão Então vai cantar Trechos de músicas E os nossos cantores O Léo Chaves E o Mano Vão ter que adivinhar Que músicas são essas Então Paulão Fique desse lado aqui Mano Começa com você Venha para cá São cinco músicas O Paulão Ele vai falar Trechos de música E o Mano Walter Vai ter que adivinhar Que música é essa Certo? Enquanto o Mano Walter Não falar O nome de todas as músicas Vai ficar caindo bolinha Na cabeça Da tia Bagaceira Então Boa sorte Mano Walter Atenção Três Dois Um Valendo A minha sorte grande Foi você cair do céu Céu Isso A minha sorte grande Foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Que música que é? A minha sorte grande Foi você cair do céu Minha paixão verdadeira A minha baía Próxima Próxima Foi numa festa Gelo e Cuba Libre E na vitrola Whisky a gogou E aí, qual que é? Foi numa festa Gelo e Cuba Libre E na vitrola Whisky a gogou Foi numa festa Aqui, aqui ó Eu perguntava Do you wanna dance E te abraçava Do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais Não foi outro Aê, boa Aê, boa Acertou, duas Outra Outra Delícia Delícia Assim você me mata Aê, aê Mais uma Em festa de rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem pião e boiadeiro Isso, isso, vai Mais uma Mais uma, mais uma Mais uma, vai Mandou bem Acertou tudo, bicho Acertou tudo Mano, Walter Mandou bem Mas ó como é que ficou A situação da tia bagaceira Olha aqui Já não dá mais pra dançar Agora a tia bagaceira Ó, vamos ver o que que vai acontecer Com o Léo Chaves agora Paulão Vem pra esse lado agora Léo Vem pra cá Muito bem Cinco músicas Atenção Cinco músicas Para Léo Chaves Três Dois Um Bolinha no buzina Valendo Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Quando a gente Só se quer amar Se quer amar Se quer amar Conheito maneira A semana inteira Próxima Vai Abra suas asas Abre suas asas Soque suas feras Isso, isso, isso Vai, vai, vai Bom, xibom, xibom, bom, bom Bom, xibom, bom Bom, xibom, xibom, bom Da Bahia, lá Não, não, não Não, não Bom, xibom, xibom, bom, bom Bom, xibom, 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 bom Isso, isso, isso Você jogou fora Você jogou fora O amor que eu digo Isso, isso, isso Pirou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão E desmancho por você Pirou minha cabeça e o coração Outra música Outra música É a última É a última É a última Tirou minha cabeça e o coração Feito bola Aê, aê Acabou Acabou Pode parar Pode parar Mandou bem demais, Léo Mandou bem demais Mandou bem demais Foi rápido Acertou as cinco músicas Parabéns, Léo Mandou bem pra caramba, velho Sensacional Aí, ó Olha lá Caiu pouca bolinha aqui no buzina A situação da bagaceira tá pior E olha, Paulão Olha só Sua participação acabou Como já Não esquece Vai pro inferno Tá bom? Eu tá bom E espero não ver você em 2021 Então é assim Eu também espero não te ver mais Tá bom? Tá bom? Tchau Obrigado Tá bom Vai lá Tchau, gente Vê se arruma essas canelas Cheio de pereba Olha o sapatinho dele Vê esse sapatinho aí Do prateado Vai Vai, bora Bom Agora Ele tá no nosso programa Ele tem uma voz linda Ele tá gravando músicas incríveis E a gente tem que ouvir esse cara cantar Não tem como Leozinho, ó Bora cantar pra gente aqui? Vamos nessa Vamos nessa? Vai ser um privilégio Então, ao vivo Não é brincadeira Com vocês No palco do Ara do Faro Léo Chaves Eu te dei O ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas Pra desenhar o teu céu Na linha O tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo Eu esperava encontrar Alguém Assim Que se encaixasse bem Nos planos que um dia Fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou? E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Isso é o amor 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 Obrigado Uma música inédita pra vocês aqui Eu lancei esse ano, aliás Quando a gente sonha Lá Depois daquela estrada Lá Pertinho Logo ali Onde Um futuro nos espera E precisamos Todo dia da semana Eu Eu faço planos Pra sorrir Pra Construir Minha família E a gente vai seguir Já fiz a minha mala Quando chegar em casa Fica com você E bem de tardezinha O violão O vinho Até anoitecer Quando a gente ama Porque era só um sonho Pode acontecer A vida é conquista A sorte é consequência E faz tudo valer Quando a gente ama Uma noite é pouco Ver o sol nascer Brindar a vida inteira Viver todos os sonhos Junto com você Junto com você Léo Chaves Oi Rodrigo Bicho ao vivo hein Galo que tá cantando hein Tá cantando pra caramba né O homem canta tudo E canta tudo viu Você canta rock and roll E agora também Tá falando aqui O cara Vim as músicas que você gravou Esse ano no seu projeto Cantando aí Aliás em breve Eu vou te convidar hein Muito bom Já tá aceito Vou convidar pra gente Cantar junto Você cantando umas coisas Internacionais É O cara tá bicho Pra te falar hein rapaz É o computador faz milagre né É é verdade Por isso que eu tô aqui Bom vamos lá Porque ó Temos mais hein Tem uma competição Não para Agora tá chegando Na reta final Porque agora Mano Walter E Léo Chaves Vão improvisar Mais um pouquinho Começa agora A prova do chute As perguntas que eu vou fazer agora Tem números como resposta Tá gente Então Mano Leozinho Vocês vão ter que escolher Alguém do meu zap zap E tirar esse número exato Mas não pode perder tempo Porque enquanto Não vier o número exato As bolinhas Não vão parar de cair Tem que dar um jeito De fazer a pessoa Chutar um bom número E depois só pode falar Mais Menos Por exemplo Por exemplo Qual é a altura Do Léo Quantos tem de altura Léo 1,94 1,94 Então vamos imaginar Que é 194 centímetros Ok Tá aí Qual é a altura do Léo Ah O cara chuta 60 Mais 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 Até chegar Ao 194 Beleza Fechou Então Começamos com o Mano Walter Agora é hora De decisão Olha como é que tá A casinha Da tia Baga E olha como é que tá A casinha Tá um pouquinho melhor A situação do buzina Então agora Vocês tem que ser Muito rápidos Pergunta pro Mano Walter é Em que ano Foi lançada A famosa música Feliz Ano Novo Que a gente canta Sempre no Ano Novo Cadê Como é que é a música Adeus ano velho Feliz ano novo Que tudo se realize No ano que vai nascer Ainda bem que o senhor é apresentador né É Mas eu sou um dos cantores que mais gravou música nesse Brasil Você já pesquisou a discografia do Silvio Santos? Não Por exemplo Me cante uma música de sucesso de Silvio Santos Aonde a vaca vai O boi vai atrás Aonde a vaca vai Outra 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 É É ritmo É ritmo de festa Festa divertida Colorida de emoção Dia de alegria Outra 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 São muitas É 90 anos A memória já não tá A pipa do vovô não sobe mais Ai 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 Essa música que o Silvio cantou tão mal Ela foi lançada em 1951 pelo cantor paulista João Dias Ela foi composta pelo jornalista Davi Nasser Então o número é 1951 Ok? Mano Walter, pra quem você vai ligar? Vai ligar pro Menotti ou vai ligar pro Latino? Latino, Latino Latino Então agora Latinão vai ter que falar 1951 hein É agora E aí Lala Oi Latino, irmão Beleza, me ajuda Em que ano Em que ano Nasceu a música Feliz Ano Novo Isso Que ano? Em que ano, que ano Fala, fala Rápido Rapaz, como é que você vê que você tá Vai chutando Me ajuda Me... Vai, fala Feliz Ano Novo Quando que nasceu Feliz Ano Novo Fala Chuta, chuta Vai, chuta que eu vou dizendo pra cima, pra baixo Vai Chuta Fala o número Fala o número Roberto, Roberto Eu conheço você tão bem, Roberto Que você olhou pro lado E alguém falou assim, ó 1951 E você? Você é tão bom cantor Mas é péssimo ator É péssimo ator E aí vem falar Hein, mano Aí vem falar que 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 ele chutou Ele acertou Ele acertou Ele acertou Eu ia falar o seguinte Fala a idade, pô 1900 e... Fala a tua idade 1900 e... 73 Latina Você tá bem, meu irmão? Tô bem, pô O que que é a brincadeira? A brincadeira é o seguinte Tamo aqui no Embolados E aí que você já participou Você já esteve aqui no palco E você tinha que falar 1951 Alguém chutou pra você aí do lado E eu acertou Acertou Na mosca Um beijo, tá, meu irmão? Saudade de você, hein? Olha como é que ficou a situação Da tia Baga Ela quase embolou Agora, Léo Chaves Vamos ver quem vai chegar Mais perto da marca, hein? Se você demorar, Léo O buzina vai dançar Se você mandar bem A gente vai ver quem chegou Mais perto da marca E quem ficou mais afastado da marca Leva o prêmio A pergunta deveria ser assim Se o Fabiano tiver alguém Com o celular e o Google Do lado dele É Você pode ter a chance Se ele não tiver ninguém do lado Ferrou Já era Ferrou Atenção A pergunta pra você, Léo É o seguinte Pros chineses que seguem outro calendário Pra contagem dos anos 2020 corresponde a que ano? Você sabe? Na verdade, 2020 é do nosso calendário Que é o calendário gregoriano Mas, na verdade, no ano chinês É 4.718 Exatamente o que eu imaginei Nós estamos comemorando Agora nós vamos passar do ano 4.718 Não sabe isso aqui Pra 4.719 Claro, pô Entendeu? Então você vai ligar agora Para o Fabiano Posso falar com ele que é mais? Que é bem mais? É fácil Ele vai acertar fácil De primeira É Exatamente, inclusive Qual que é o número 4.718 Beleza Vamos lá Pode ligar Léo Chaves Tem que tirar Do menote Do Fabianão 4.718 Será que ele vai conseguir? Será que o buzina vai embolar? Fabiano Você tem que falar um número rápido Você tem que falar um número rápido aí No calendário chinês O 2020 Que é o nosso No Brasil aqui Que é o ano novo Corresponde ao que no calendário chinês? Fala rápido Qual é o ano? Quase o dobro É 2020 Corresponde ao que pra eles? 4.040 Mais Mais Bem mais 4.080 Bem mais Bem mais Bem mais Rápido Tem que ser rápido 47.000 Não 4.000 e tanto Vambora Mais rápido Bem mais 4.730 Quase Quase Menos Menos Um pouquinho menos 4.720 Quase Um pouquinho menos De 2.718 É isso aí É isso aí Beleza Parou Parabéns meu velho Você é a bíblia da sabedoria Cara Eu sabia Você tinha esse número na cabeça Sensacional Sensacional Fala Fabiano Tudo bem Rodrigo? Tá joia? Bicho Você tá no carro Viajando? Cara Eu tô Numa cidade Agora que se chama Campo Verde No Mato Grosso No Norte No meio da estrada Que beleza E parou Só pra falar Com a gente Né meu irmão É sempre uma honra Falar com vocês Tá Rodrigo Obrigado A honra é nossa Querido Olha como é que tá a família Como é que vocês estão? Tudo bem Se cuidem aí Muita saúde pra vocês Que Deus abençoe vocês Que vocês tenham Um 2021 maravilhoso Que chegue logo essa vacina Pra vocês fazerem o que vocês mais gostam Que é cantar Amém Rodrigo Amém Deus abençoe vocês aí Meu irmão Beijo Valeu Valeu Fabiano Valeu Cezinha Tchau Valeu Vocês foram rápido Mas vamos ver Como é que ficou a situação Olha aqui Tia Bagaceira Que foi representada Por Mano Walter Quase que embolou Agora Olha o que que aconteceu Na última prova Com o Buzina Olha lá Olha lá Buzina ficou embolado Gente Buzina embolou Então A vitória é Do Mano Walter E A Tia Baga Leva Os 10 mil reais Mais A Tia Bagaceira Ela não consegue nem dançar De tanta bola Eu quero agradecer o parceiro Que ofereceu o prêmio de hoje Do embolados Tô falando Claro Da Odonto Company Uma clínica completa Onde você pode deixar O seu sorriso alinhado E nunca foi tão fácil Cuidar dos seus dentes Viu Na Odonto Company Só não sorri Quem não quer Então Você que tá me vendo aí Acesse o site Odonto Company A maior rede de clínicas Do mundo Parabéns pra você Tia Baga Vai dançar muito Com os 10 mil reais Tudo de bom Agora você Buzina Vai levar um prêmio De participação Do programa Também Um prêmio muito legal Obrigado por ter Tado aqui com a gente Hoje E olha Leozinho Quero te desejar Sorte Sucesso Saúde Que em 2021 A gente possa se encontrar Muito Viu meu irmão Irmão Com Deus também Você, sua família Saúde Tudo de melhor Você merece Pra nós Obrigado a você Mano Walter Quero te desejar Tudo de melhor Nesse ano que tá entrando Obrigado irmão Amém Pra todos nós Muita paz Muita saúde Muito Deus no coração O cheiro pra todos vocês Obrigado Rodrigão Boa mano Gente O nosso Hora do Faro Fica por aqui Tá chegando o domingo Espetacular Um fim de ano Abençoado pra você Pra toda a sua família E olha A gente se encontra Firmes e fortes Em 2021 Se cuidem Fiquem com Deus E até o ano que vem Tchau gente Tchau Beijo Feliz ano novo Pra você Pra sua família Pra todo mundo Que você ama